São cada vez menos, mas ainda há sobreviventes nos escombros dos sismos na Turquia e na Síria. Contra todas as expectativas, uma jovem de 17 anos foi esta manhã resgatada. 248 horas, um número impressionante que desafia a condição humana. Foi o tempo que a Alayna, uma jovem de 17 anos, esteve soterrada em Karamanmaras. Os elementos da equipa de socorro falam num verdadeiro milagre e não escondem a emoção de ter encontrado vida ao 11º dia de buscas. Estas imagens captadas na província de Atai mostram o salvamento de um adolescente de 13 anos, depois de ter estado mais de 228 horas encurralado em destroços. São momentos cada vez mais esporádicos. Restam agora as memórias de quem sobreviveu. Só me lembro de estar soterrado nos escombros. Estava tudo escuro, tão escuro que nem sequer dava para ver o meu corpo. Gritei, pedi ajuda, mas ninguém me ouvia. A vida de Usain Berber deve-se a um golpe de sorte. Ficou preso no resto do chão de casa, mas numa caixa de ar, sustentada por um frigorífico, uma poltrona e um armário, onde também tinha uma garrafa de água e alguns comprimidos para a diabetes. Quando a água acabou, este diabético de 62 anos sobreviveu a beber a própria urina até alguém o encontrar. Quando ouvi os socorristas, gritei. Gritei tão alto que eles lá me ouviram. Alguém estendeu a mão e tirou-me de lá. Tinham passado 187 horas, ou seja, mais de uma semana, desde o sismo de Bangitude 7.8. Lentamente, as operações de salvamento dão lugar a missões de recuperação. Em muitos sítios já só resta o silêncio de morte, às vezes quebrado pela gargalhada de uma criança. Dois elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa brincam com uma menina, também com a missão de trazer esperança a quem perdeu tudo o que tinha. Os abalos de 6 de fevereiro causaram mais de 41 mil mortos na Síria e na Turquia, a esmagadora maioria em território turco. De visita a Ankara, a propósito dos processos de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, Jan Stoltenberg apresentou as condolências às famílias das vítimas e classificou o desastre como o mais mortífero de sempre no espaço da aliança. Abertura